Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação. Desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativar. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos da Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura do Playstation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na rede dos fãs. Salve galera, beleza? Guto de volta com mais um vídeo para vocês. Mano, para o vídeo de hoje eu trago aqui um recurso, uma novidade boa demais que a Sony trouxe para o Playstation agora e já está liberado para a gente no Brasil. A gente vai atualizar vocês sobre e passar as novidades, o que é. Antes de começar então, vamos lá, e mais notícias, clica aqui embaixo no gostei para ajudar o canal. Se inscreve se é novo e ativa todas as notificações também, galera. Assine o YouTube e não manda os notícias para vocês. Se inscreve no canal todos os dias. Lembrando, galera, que o meu site está aqui embaixo na descrição. Lembrando que é a última semana das promoções de outubro. São mais de 180 jogos para quem procura, tá? Em todos os lançamentos, o COD Black Ops 6, que é o destaque da semana, sai agora, já está sendo enviado. Está 185, tem o Dragon Ball Sparker 0, 185. Starlet 2 2 também lançamento, está aqui. Astroboot, Black, My 2 Kong, FC 25, está 170. Starblade, Elder Ringwad L6, Spider 2, Paralphons 16. 16 e o Rebirth, né, PES 21, tem o Avatar, Dairmare, Star Wars Survivor. Tem muito jogo, galera. FC 24, passa na página que você vai ver jogos como a Sessão de Ronin e Alawake 2, ainda por 99. Mortal Kombat 1, Street Fighter 6, galera, está por 95. COD 3, Mirage, está por 95, 90, Mirage, tá? Elder Ringwad L7, Helldivers 2, 90. Diablo 4, Dying Light 2 e God of Rock Narok, galera, 85. The Queen of the Fair, Cyberpunk, DayZ, GTA, Trilogy, Resetivo 4, Remake, Sonic Frontiers, 80. Aí tem COD 2, One Piece, Odyssey, esses jogos aqui estão por 75, vocês estão na noção. Horizon Forbidden West, está em 73. Os 3 últimos Tomb Raider, o Bundo, saindo os 3 por 73 aí. Tem muita coisa, muita em conta, galera. Tem The Last of Us 2, Red Dead 2 por 70. Hogwarts Legacy, 66. Spider-Win Miles por 63. Aí tem GTA San Andreas, os CODs antigos, como Cold War, tem o Vanguard, tem o Outer War 2 também, saindo por 60, 50 e pouco aí, bom de campanha multiplayer aqui. Tem os Fifas mais antigos no meio, tem o jogo de toda a faixa etária, tá? De 70, de 60, de 50, de 40, de 30, de 20, certo? Tem todos os nichos, todos os estilos de jogos, certo? Os Fifas mais antigão, tem os Devil May Cry e muito gaming, galera. Confere com calma, são mais de 180 jogos, né? Os jogos começam a partir de 18, 90, que lá pra baixo vai ficando mais em conta. Olha, tá tudo aqui de 30, pra vocês terem noção, tá bom? Então dá uma conferida e só pra fechar aqui, avisando vocês, da minha nova Good Flicks, que também tem o plano de 1, 3 e 6. Por esses períodos, galera, você escolhe o que quer pra jogar. Agora tá como nova, porque são mais de 500 títulos variados pra você jogar e poupar pelos períodos. Tem entre game antigo e até todos os lançamentos também, tá? E o jogo de Play 50, tá aqui embaixo na descrição pra vocês, tá bom? Enfim, galera, a notícia é o seguinte, mano, a novidade, né? O novo recurso, é bom demais, que a Playstation libera, Sony libera pra gente no Brasil e pro Playstation. Simplesmente é novidade no menu, no hub, né? Do Playstation. Que tá disponível e tem até algumas imagens, inclusive eu tô com o meu PS5, como se diz aqui, ligado. Ele tá ligado aqui, a gente vai ver na íntegra como que estão essas novidades no console, beleza? É o seguinte, o primeiro eu vou resumir pra vocês, é o seguinte, o hub de boas-vindas, que é a novidade, que é a novidade, ele pode inclusive ser personalizado com gadgets de planos de fundos também, inclusive, A Sony liberou agora, nessa manhã de hoje, terça-feira, o hub de boas-vindas para a comunidade brasileira. O recurso é totalmente personalizado, havia sido anunciado, inclusive, pra quem não sabe, em setembro, mas encontrava disponível apenas na Europa e nos Estados Unidos e tal. Agora já é possível deixar o menu do principal mexido e personalizado, se você quiser também, pra gente brasileira. Pra acessar é simples, ele aparece logo na página inicial, eu vou até mostrar aqui pra vocês, só um momento, ó, eu coloquei aqui o meu vídeo aqui ligado, aqui ó, tá aqui já, como a gente pode ver, é essa aba, se você ligar o seu Playstation, vai aparecer isso daí. Aí tem a Play Store, tá do lado, ó, boas-vindas, aqui a gente já vê nível da bateria do controle de forma prática, a gente consegue ver quem tá online, os troféus, inclusive o meu tá bem baixo, né? Aí tem tudo aqui, ó, novidade de plus, novidade da Play Store, notícia, é, galeria de foto, tudo que te interessa realmente no, na tela inicial, logo aqui, ó, no comecinho, ó, aqui, como eu acabei de ligar o videogame, tá explicando mais ou menos. Se a gente olhar aqui, ó, olha aí, tá vendo, ó, boas-vindas, novidade aqui no menu, liberado hoje. Se eu ligasse o videogame, já vai aparecer, aqui em cima, eu já pude perceber o seguinte, ó, eu tenho aqui, onde você pode personalizar, basicamente, tem o nível da bateria, você pode colocar, se você quiser, que apareça ou não, pra você saber o nível da bateria de forma prática, se você não quiser que fique aparecendo, você desliga aqui, é, desligando a chavinha, aí tem novidade da plus, se você quiser não ter, novidade da plus nessa aba, você tira, amigos online, se você quiser não ter, você tira, então aqui você coloca o que você tem interesse de aparecer aqui, e o que não tem interesse de aparecer, tá ligado? Olha só que da hora, lixo de desejo, galeria de mídia, acessibilidade, as mensagens, aparece aqui também, então assim, cara, tudo intuitivo, o que realmente importa, tá aparecendo agora aqui no topo, galera, muito show, eu particularmente gostei, porque isso fica prático pra gente ver, no geral, o que necessita no console, né, você pode estar todo personalizando esse, e colocar plano de fundo também, você pode adicionar plano de fundo, inclusive também, que eu até, acho que é aqui, ó, vamos ver, ó, alteração é aqui, ó, alterar pré-definição, ah, aqui dá pra mexer também, olha só, aqui tá dando as desexplicadas, olha só, dá pra dar uma mexida aqui, mas deixa eu ver essa outra paradinha aqui, mano, se você entrar agora, você vai ver que tá aqui, ó, você pode pôr plano de fundo, ó, ah, dá pra você pôr outros também, é tipo, ó, captura de tela que eu fiz, se eu quiser pôr de fundo, posso pôr, ó, se até espetar um pendrive aqui, a gente consegue filtrar por aqui também, imagens da internet, por exemplo, que você queira pôr, entendeu? Aí você pode selecionar o plano de fundo que você quiser, o padrão tá esse escuro aí, né, basicamente, acho que eu vou deixar assim, eu gosto mais escuro mesmo, fica mais minimalista, mas se você quiser deixar mais claro aí, você pode vir aqui, por exemplo, pôr esse, vamos ver, ah lá, tá vendo, ele muda lá atrás, basicamente, eu vou deixar esse aqui, eu gosto do bagulho mais escuro, tá vendo, ah lá, o jeito que ficou, da hora pra caramba, né, cara, eu curti pra caramba, certo? Aqui, mostra o que tá baixando também, você consegue ter uma vista maior do que tá baixando também, sem ter que ficar apertando o botão PS, por exemplo, que é esse botão aqui, ó, aí você aperta ele pra aparecer as informações, aqui no Boas Vindas já tem tudo aqui, tá ligado? Em vez de você apertar esse botão PS, aqui já aparece o que tá baixando, o que tá atualizando, inclusive tô baixando aí, sempre tem um Call of Duty aí, atualizando, né, agora foi o artil semestre, inclusive eu tinha pausado, voltou aqui agora, porque agora eu quero jogar ele de novo, então, voltou a baixar, inclusive, tá? Então, da hora, galera, recurso de surpresa, a Sony pegou na gente de surpresa do nada, e liberou esse recurso pra gente no Playstation, fenomenal e útil demais, né, então, recomendo vocês estarem usufruindo da novidade, tá? Galera, só pra gente fechar o vídeo, é, a gente tem aqui novos consoles também, que vale a gente mencionar no vídeo, anunciado pela Square, réplicas do console da SEGA, vamos entender isso daqui, vou até colocar a imagem pra vocês, se liga, é basicamente o seguinte, a imagem é essa, é, o seguinte, Square Enix lança mini réplicas de consoles da SEGA, pequeno SEGA Saturn, SEGA Genesis, que, obviamente, não funciona, né, como assim não funciona? É, pelo que eu entendi aqui, parece que é, é só os brinquedinhos, tá ligado? Você tá emprevendo as ordens da empresa, caso você queira comprar esse daí, vamos entender isso daqui, ó, além dos belos jogos, Square Enix também vem investindo em robustas lojas online, e, Merchidings, na Amazon, nos Estados Unidos também, e as mais novas edições do seu catálogo, são pequenas réplicas de consoles da SEGA, que estão fazendo um enorme sucesso, Mega Drive SEGA Genesis, SEGA Saturn Brown, que é isso que vocês estão vendo, cada um por 44 dólares, ambos esgotados, inclusive na pré-venda, mas vai entrar mais em breve, olha só, liberou e já acabou tudo, os produtos são figuras de Acast coloridas, que capturam os detalhes e exibam as pequenas presenças robustas, com direito a um controle também, cada peça é pintada e acabada à mão, portanto, pequenas imperfeições podem estar presentes, eles começarão a ser enviados apenas em julho do ano que vem, ou seja, as pré-vendas estão liberadas, o que teve acabou, então a galera compra, é simplesmente enfeite, é os consoles de enfeite, por exemplo, eu tenho esse maio aqui, que ele é feito à mão, tá vendo, chega a ser engraçado, é um pouquinho bugado, não fica tão perfeito, porque é feito à mão, é a mesma coisa, desses consoles, é algo assim, artístico, feito à mão, dos consoles com algum tipo de material aí, que você usa de enfeite, aí tem um controle e tal, e é bem legal, claro que não vai ficar 100% perfeito, mas é para você colocar de enfeite e tudo mais, e é basicamente isso, e já está um sucesso, foi tudo esgotado, vocês terem noção, em breve inclusive a Square, vai liberar mais desses consoles aí, de enfeite para a gente comprar, mas ainda também nem está no Brasil, está só na gringa, mas o que teve esgotou, mas em breve vai ter mais, certo, é isso, só avisando vocês mesmo, achei interessante, da gente estar ressaltando, porque eu uso um maiozinho, feito à mão também, está vendo, ele é feito de massa, eu esqueci o nome dessa massa, até o cabelo dele, dá para perceber aqui, que tem as quinas aqui, olha aí, está vendo, seria, imagina isso, só que o console, é isso, simplesmente, então está aí galera, recurso novo no Playstation, novidade, nova liberada, para a gente hoje, avisando vocês, e, esses, brinquedos, podemos dizer, consoles de enfeite, para colocar, se vocês acharem, comentem, até o próximo vídeo, falou galera, fui!